Saio do trabalho, ei, volto para casa, ei, não lembro de caseira maior, em tudo é o Olá, hoje quero te convidar a conhecer a história de duas figuras muito importantes para a luta negra no Brasil. Ele, um dos grandes abolicionistas do país. Ela, considerada por muitos uma verdadeira rainha. O Nação dessa semana é dedicado a Luiz Gama e a sua mãe, Luísa Maim. Luiz Gonzaga Pinto da Gama Nota ficou conhecido como Luiz Gama. Nasceu em Salvador em 1830 e foi orador, escritor, jornalista e rábula, um jurista sem diploma. Filho de mãe negra livre e pai branco, foi feito escravo aos 10 anos e levado para o interior de São Paulo. Conquistou judicialmente a própria liberdade e começou a atuar na advocacia em prol dos cativos. O jovem que aos 17 anos ainda era analfabeto, aos 29 já era um escritor consagrado. Em nós, até a cor é um defeito, um imperdoável mal de nascença, o estigma de um crime. Mas nossos críticos se esquecem que essa cor é a origem da riqueza de milhares de ladrões que nos insultam. Que essa cor convencional da escravidão, tão semelhante à da terra, abriga sob sua superfície escura vulcões, onde arde o fogo sagrado da liberdade. A gente está aqui nos estúdios da TV Brasil, em São Paulo, para conversar agora com o Silvio Almeida, que é presidente do Instituto Luiz Gama. Silvio, por que o Luiz Gama é uma pessoa tão importante para a nossa história? Bom, acho que são vários os motivos. O Luiz Gama, do ponto de vista da comunidade negra, dos negros e negras brasileiros, o Luiz Gama é uma figura referencial. Ele é o primeiro intelectual, autodidata, que nós temos notícia no século XIX, um homem que foi escravizado e que conseguiu superar essa condição, uma condição material, social, praticamente intransponível e conseguiu se tornar um dos maiores intelectuais, um político importante, do ponto de vista do pensador da política, um pensador do direito. E como advogado, ele é um ícone, não só para os negros e negras, mas ele é considerado, sem dúvida alguma, um dos maiores advogados, se não o maior advogado da história desse país. O Luiz Gama é um personagem fundamental na história do Brasil republicano. Já em vida, ele foi reconhecido como político republicano, como jornalista, como maçom, como advogado, rábula, como se dizia na época, que era um advogado sem formação de curso superior. E desde então, ele vem se tornando um ícone na história do Brasil, um herói para a população negra. Quem estuda Luiz Gama consegue perceber claramente como ele consegue transitar de uma cultura jurídica que é muito própria da época, muito vinculada ao direito romano, ao direito natural, essas coisas todas que os juristas da época falam. Inclusive, utilizavam para afirmar que a escravidão era justa porque era própria de uma condição natural, de seres inferiores e superiores, e que essa é uma condição dada pela natureza e, portanto, o lugar natural do negro é de servidão. Então, utilizava-se essa visão que a gente chama de jus naturalista, ou seja, há uma ordem natural no mundo que coloca os negros em posição de inferioridade. Luiz Gama conhecia muito bem essa história e ele utilizava uma outra leitura do direito romano para afirmar o contrário. E mais ainda, o que é sensacional, o que é espetacular, é que o Luiz Gama também consegue ser o receptor de um novo jeito de pensar o direito, que é um jeito que é, de fato, as teorias iluministas ou liberais que afirmam uma condição de dignidade para todos os seres humanos, independente do fim da cor da sua pele. Para a história do negro no Brasil, há na imprensa negra, principalmente, abundantes aspectos que reforçam a ideia da importância do Luiz Gama para a população negra brasileira. Principalmente como abolicionista, como advogado dos escravos de São Paulo. Se diz, inclusive, que ele teria libertado, por meio da justiça, em torno de 500 escravizados paulistas. Então, é de uma importância muito significativa para a nossa história. Então, o Luiz Gama consegue transitar dentro da teoria do direito, tanto a teoria tradicional do direito à época, como a mais avançada também à época, que era a teoria liberal do direito, que o Brasil, a parte dos juristas brasileiros conhecia, mas não incorporava no seu cotidiano, na sua prática, e o Luiz Gama fazia isso. Como é que esse menino que nasceu livre, de repente foi escravizado, e foi alfabetizado depois dos 17 anos, né? Como é que foi essa trajetória dele até se tornar um advogado? O que a gente sabe da história do Luiz Gama, a gente consegue encontrar mais em algumas cartas que ele escreveu, principalmente uma carta para Lúcio de Mendonça, que foi seu colega, foi seu interlocutor. E nessa carta para Lúcio de Mendonça ele vai contando alguns aspectos da sua história, mas ele não fala muito sobre isso, alguns detalhes não são tão claros, não se sabe muito bem. Até isso dá para a gente entender por conta da fragilidade da condição de Luiz Gama. Apesar de ser juridicamente considerado livre, conseguiu provar a sua condição jurídica de homem livre, ainda assim ele estava sujeito a uma violência social, e mesmo por parte do Estado, que colocava sua condição de maneira muito frágil. A gente pode até fazer um paralelo com aquele filme, em 12 anos de escravidão, né? Ou seja, o Nárto era um cidadão livre, mas ele foi escravizado. Então, isso também a gente não pode ser engenheiro de achar que esse tipo de coisa não acontecia no Brasil. E certamente acontecia. Então, Luiz Gama sempre foi muito cuidadoso ao falar disso. Na verdade, Luiz Gama, o que ele conseguiu fazer é demonstrar que ele nunca tinha sido escravizado, ou seja, que ele nasceu livre, embora ele tenha sido vendido pelo próprio pai. Ele conta isso na carta. Aos 10 anos de idade foi vendido para um fazendeiro de Campinas, e aí começa toda a sua trajetória, né? Até chegar a São Paulo, enfim, e conseguir comprovar a sua condição de livre. E a partir daí, é uma coisa notável, espetacular, como um homem com essa história conseguiu se tornar um intelectual, um jurista de monta como é Luiz Gama. As cartas escritas por Luiz Gama são heranças importantes deixadas por ele para que o país conhecesse a sua verdadeira história. Nelas, ele falou sobre seu pai, sua mãe e sobre suas lutas. Meu pai não ousa afirmar que fosse branco, porque tais afirmativas neste país constituem grave perigo perante a verdade, no que concerne a melindrosa presunção das cores humanas. Era fidalgo e pertencia a uma das principais famílias da Bahia, de origem portuguesa. Devo poupar a sua infeliz memória, uma injúria dolorosa, e o faço ocultando o seu nome. E qual a importância da Luísa, da mãe dele, na história dele? A Luísa, assim, também é outra figura emblemática, e também, tal como o Luiz Gama, é uma grande referência. Sabe-se do Luiz Gama, obviamente pela pena dele, pelo que escreviam dele, da Luísa sabe-se menos ainda. Mas o que se sabe dela, e eu acho que isso é o mais importante, o símbolo, a simbologia que ela representa para negros e negras, e principalmente para as mulheres negras. O símbolo de independência, o símbolo de luta, o símbolo de uma mulher que liderou uma revolta, liderou um processo de luta pela libertação de negros e negras no Brasil. Enfim, a figura de Luísa Maia é uma figura mítica. No próximo bloco, mais sobre a história de Luísa Maim, uma das mulheres mais importantes para a causa negra no Brasil, e o legado que ela e seu filho Luís Gama deixaram para todos nós. Professores, sobre a Luísa Maim, o que a gente pode falar sobre ela? Bom, a história da Luísa Maim é bastante controversa. É uma história, em boa parte, construída pela própria memória do Luís Gama. A Luís Gama, numa carta a um amigo dele, jornalista, que pediu a ele uma autobiografia, é onde ele coloca um pouco dessa história da mãe dele, a qual ele separou muito jovem. Ele lembra dessa proximidade com a mãe e cria toda uma história da sua própria vida, do seu próprio nascimento e da sua mãe. Sou filho natural de uma negra africana livre da Costa Mina, nagô de nação de nome Luísa Maim, pagã que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. Dava-se ao comércio, era quitandeira, muito laboriosa, e mais de uma vez na Bahia foi presa, como suspeita de envolver-se em planos de insurreições de escravos. Procurei-a em 1847, em 1856 e em 1861, na corte, sem que a pudesse encontrar. Nada mais podia alcançar a respeito dela. Pertencente à tribo Maí, integrante da nação africana Nagô, Luísa era praticante da religião islâmica, que na época, especialmente na Bahia, eram conhecidos como Malês, que vem de Imalê, muçulmano em Yorubá. E o que você sabe sobre a participação de uma mulher em uma revolta que foi uma revolta de muçulmanos, que é uma religião onde a presença masculina é muito forte? Os Malês eram esses escravizados africanos que cultuavam Alá, que eram muçulmanos, que liam o islã em árabe. Inclusive, o próprio João José Reis disse que, nesse ano, em 1835, existiam mais africanos que sabiam ler e escrever, neste caso, em árabe, do que mesmo os brancos. A população branca era em torno de 20% e a grande maioria eram africanos escravizados ou afrodescendentes. E a Revolta dos Malês, que tinha lá mais de 600 pessoas envolvidas nessa revolta, uma revolta que chegou a ser descrita também como a jihad, uma guerra santa, desses muçulmanos escravizados contra a escravidão, contra aquele estado de coisas em que eles estavam, que não podiam cultuar seus próprios deuses, contra o catolicismo, portanto. A presença das mulheres foi muito restrita e, possivelmente, não tenhamos a participação de uma escravizada ou ex-escravizada africana, como foi o caso da Luísa Maim, participando como liderança dessa revolta. E o que foi a Revolta dos Malês? O senhor comentou sobre essa questão dos escravizados que sabiam ler, essa questão foi fundamental para que a revolução acontecesse. Sem dúvida, saber ler e escrever, neste caso, em árabe, foi fundamental, porque praticamente toda a revolta foi organizada com esses símbolos, com essa escrita, e o governo, as forças militares, não se deram conta disso que estava sendo organizado nos subterrâneos da sociedade de Salvador naquele período. Basicamente, em função de que esses escravizados sabiam falar em árabe e escrever em árabe também. E, de certa forma, isso também, para nós, historiadores, acabou sendo um aspecto positivo, porque a partir desses vários documentos de organização dessa revolta que acabaram chegando até nós, historiadores, foi que a gente conseguiu também recuperar um pouco dessa história dos Malês. e que foi uma revolta que, até hoje, é muito importante, inclusive, pela sua grandiosidade. Se a gente imaginar que a cidade de Salvador, no período, tinha 65 mil habitantes e ela envolveu cerca de 600 escravizados revoltosos que queriam simplesmente acabar com a escravidão e tomar o poder, a gente consegue ouvir ainda hoje ecos dessa revolta pela importância que ela tem na construção da identidade negra brasileira. Há, inclusive, relatos do próprio Luiz Gama de que teria recuperado um pouco dessa história da Luísa Maim, da sua mãe, no Rio de Janeiro, onde escravos, ex-escravizados que a conheciam em Salvador teriam afirmado a ele que ela era uma das degredadas, ou seja, um desses revoltosos da Revolta dos Malês que foram mandados de volta à África, no sentido até de desorganizar e que eles não viessem a buscar qualquer forma de organização revolucionária novamente em Salvador. Então, também, boa parte, as principais lideranças da Revolta dos Malês foram mortos, muitos foram presos por muitos anos e alguns outros foram re-escravizados e também esses que foram degredados, ou seja, mandados de volta para o continente africano, como nos parece que talvez tenha sido o caso da Luísa Maim. Descoberta e perseguida, Luísa teria ido para o Rio de Janeiro. Não se sabe ao certo o desfecho de sua história. Acredita-se que ela tenha tido mais um filho além de Luís Gama ou que tenha sido mandada para Angola, mas não há nenhum documento que comprove essas informações. Há quem diga que o seu destino tenha sido o Maranhão, onde ela teria conseguido se instalar e teria influenciado a criação do chamado Tambor de Crioula. A história da Luísa Maim é contada a partir desse depoimento do próprio Luís Gama. Mas há indícios de que essa história, como ele conta, não teria acontecido de fato, pelo menos por comprovação histórica. Então, ele mesmo remete à participação da mãe dele à Revolta dos Malês, acontecida em 1835 em Salvador. Mas o João José Reis, por exemplo, que é um dos maiores pesquisadores sobre essa Revolta dos Malês, não encontrou nenhum registro na lista dos escravizados que foram às ruas contra a escravidão na cidade de Salvador. não encontra nenhum nome de uma mulher chamada Luísa Maim. Então, há uma certa dúvida sobre se de fato ele criou uma personagem, uma mãe, ou se de fato ela existiu. Essa é a discussão do ponto de vista historiográfico. O próprio Luís Gama, que tão pouco esteve com a própria mãe, acredito que ele tenha se nutrido desse mito, tal como agora nós fazemos com o Luís Gama. Nós não temos esse mito tão maravilhoso, tão incrível que ele representa. A gente, quando faz as pesquisas sobre a vida dele, o velório dele, a morte, também foi muito marcante na história. Sem dúvida. A gente pode dizer que ele teve esse reconhecimento em vida? Se a gente olhar para esse velório tão grandioso que ele teve. Sim, ele foi reconhecido pelas pessoas que interessavam o reconhecimento, que são as pessoas que são os pobres, são os escravizados da época, todos eles, e também os seus amigos. Nós temos que lembrar que no velório do Luís Gama, ou seja, no seu cortejo fúnebre, logo em seguida foi feito um discurso por Raul Pompeia, grande intelectual, grande escritor, também aluno da Faculdade de Direito do Lago São Francisco, onde eram formados, onde estavam os intelectuais à época. Então, Luís Gama teve sim. Eu vejo, ele foi reconhecido pelas pessoas que ajudou, que ele fazia a questão de ajudar, foi reconhecido pelos intelectuais da época, dentre os quais Rui Barbosa, enfim, que é considerado por muitos, um dos grandes advogados, ou o maior advogado, mas o maior advogado foi Luís Gama, essa é a verdade, e também por vários José Bonifácio e tantos outros que viam em Luís Gama uma figura espetacular. E foi reconhecido pelos seus adversários, né? Pelos seus adversários que viam Luís Gama um homem perigoso, né? É o que acontece quando os negros resolvem, de fato, se empoderar e desafiar a condição que lhes é reservada por uma sociedade, por uma estrutura, é uma estrutura racista, uma estrutura excludente de fato e que precisa dos negros em posição subalterna. Então Luís Gama desafiava tudo isso. Não tolero o magistrado que do bril descuidado vende a lei, trai a justiça, faz a todos injustiça, com rigor deprime o pobre, presta abrigo ao rico, ao nobre. É um intelectual integral, né? Assim, que faz que faz jus ao nome, ao cunha de intelectual, porque consegue estar antenado com as grandes questões do mundo. Então, é obrigatório conhecer Luís Gama. A gente só não conhece mais Luís Gama porque, como eu digo, sempre a gente vive numa sociedade racista, uma sociedade que não dá o reconhecimento a pessoas que têm a história de Luís Gama e que demonstram que a luta política ela passa pelo empoderamento, que a democracia de verdade passa pelo fim do racismo, pela luta contra o racismo e que quer subalternizar os negros. Então, Luís Gama, ele de fato, falar dele é mostrar algo diferente de tudo aquilo que a gente está acostumado a ver. Ele conseguiu permanecer do lado certo, do lado justo, do lado daqueles que precisavam dele. Luís Gama sofria de diabetes e essa foi a causa de sua morte em 24 de agosto de 1882. Luís Gama morreu sem ver o seu sonho da abolição da escravatura realizado. Seu enterro reuniu cerca de 3 mil pessoas de todas as classes em uma São Paulo de 40 mil habitantes. Seu corpo está enterrado no Cemitério da Consolação, na capital paulista e seu túmulo recebe visitas de estudantes e admiradores até hoje. O poeta Raul Pompeia imortalizou Luís Gama e seus feitos escrevendo na ocasião. Luís Gama fazia tudo. Libertava, consolava, dava conselhos, demandava, sacrificava-se, lutava, exauria-se no próprio ardor, como uma candeia iluminando a custa da própria vida as trevas do desespero daquele povo de infelizes. Luís Gama fazia amanhã tudo é o mesmo chão Angola Congo Benguela Monjolo Cabinda Mina Quiloa Rebola Aqui onde estão os homens de um lado cana de açúcar Do outro lado o capital Ao centro os senhores sentados Vendo a colheita do algodão branco Branco, branco, branco Sendo colhido por mãos negras Eu quero ver Quando o zumbi chegar O que vai acontecer Zumbi é senhor das guerras É senhor das demandas Quando o zumbi chega É zumbi é quem manda Zumbi é senhor das guerras É senhor das demandas Quando o zumbi chega É zumbi é quem manda É zumbi é quem manda É dea É de a É É de